Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que marca Tratex não promove concorrência desleal com produtos Neutrox. O recurso foi interposto pela dona da marca de produtos para cabelo Neutrox, a empresa J&F Participações, para que a Dragão Química Limitada deixasse de utilizar produtos e materiais publicitários com a marca Tratex. A alegação é que estava sendo promovida uma concorrência desleal. A J&F acusou a Dragão Química de violar os direitos de marca, já que o conjunto visual da marca Tratex imitaria o dos produtos Neutrox, com embalagem cilíndrica, conteúdo amarelo e tampa e dizeres em vermelho. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu não haver concorrência desleal e lembrou que desde os anos 1970, as marcas utilizam o conjunto imagem contestado. A empresa recorreu ao STJ. Alegou, entre outras coisas, que o fato de outras marcas possuírem conjunto imagem semelhante à do Neutrox no passado, não significa um aval eterno para violações. Na avaliação do relator do processo, o ministro Moura Ribeiro, a mera semelhança de cores, embalagens, sinais ou afinidade das atividades, não basta para caracterizar infringência de marca. Para ele, tanto Neutrox como Tratex adotaram em suas roupagens as tendências de mercado ditadas pela empresa líder da época, sem litígio, desvio de clientela ou confusão por parte do público consumidor. Desta forma, a terceira turma decidiu que não ficou comprovado no processo, que a coexistência das duas marcas há mais de 40 anos, seja capaz de causar confusão no consumidor ou prejuízos à fabricante do Neutrox. Exatamente.